Olha aí meu, que sorte que eu dei, uma van argentina de turismo a 150 por hora, vamos atrás, protegido das multas e radares. Aqui estamos cruzando a fronteira, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde será que nós vamos, onde será a última vez que eu vim aqui, isso aqui estava em obras, era tudo terra, tudo terra, tive que voltar, eu peidei, não quis pegar a estrada de terra com a minha naked, com a minha CB500F, pô vim, ai, se eu soubesse tinha vindo de FZ6, se bem que a mulher gosta de andar na XT cara, a única moto que eu já tive até hoje, que a gente roda, roda, roda e ela não pede para eu parar, não se cansa, eu estou andando aqui, a última vez que eu parei foi 101km, parei para abastecer, fiquei 4 minutos só, para abastecer eu paguei, desde Porto Alegre até aqui, Santa Catarina, eu fiz 2 abastecimentos, num total de 10 minutos parado, e estou inteiro cara, a moto é muito conforto, muito conforto. aqui é o início da Serra do Rastro, para quem não sabe, logo adiante vai ter um posto policial, e ai começam as curvas, cidade de Lauro Miller, começou as curvinhas, eu vou fazer dois vídeos ai gurizada, vou fazer esse vídeo aqui, e um vídeo sem cortes da subida, cara esse aqui é um orgasmo velho, olha essas curvas, que massa velho, ainda não chegamos num lugar, num lugar que tem paisagem, hein. Ui, dei uma pesada no chão aqui, hahaha, consegui a proeza de raspar a pedaleira da XT velho, que barbaridade, Nene é louco, consegui a proeza, consegui a proeza, consegui a proeza, Acho que aquilo ali foi usado quando eles construíram a obra, uma betoneira. Ah, vim com a Pfizer aqui, a trimassa, velho. Dá um eco nessas paredão aqui. Parece um Fórmula 1. Outra vez eu vim com ela em novembro do ano passado, mas acabei apagando todos os vídeos porque o meu microfone não pegou áudio, então me irritei e paguei tudo. Olha os motores, os motobas, só os jaquetinhas. OpenStars da Inezis, Triumph, só uso bem de vida. Olha os motores. Cada vez que eu cruzo com SUV vem um fedorão de freio. Baus, ponte, estão tudo dominado. Um lugarzinho bom de tirar foto, tudo lotado. Uma puxadinha pra esfriar o motor. Boa! O CGZ também se diverge no céu do rastro. Vai vendo que tem que ter um motão pra vir pra cá. Só ter vontade que você vem. Só ter vontade que você vem, a motinha que for. Aí ó, outro, a motinha 125. CG quadradinho. Conheço o nego aí de Fazer 250, que fica se mexando. Ó, eu não tenho moto pra ir lá. Mania dos caras de se diminuir, de ter complexo de inferioridade. Triciclo. Triciclo. Tenereseiro. Ah, o tiozinho empurrando a bicicletinha, velho. Puta, né? E é aqueles andarilhos ali, cheio de mala. Não é esses bunda rachada que vem pedalar por esporte. Bota aquela tanga apertada no rabo e vem pedalar lomba acima. Triciclo. 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 Ah, o animal tá andando rápido. Não tá nem curtindo a paisagem. Terceira vez que eu venho aqui, velho. Já não é mais novidade. Então... Beleza? Fica quieto! Triciclo. 3.40 já tá escuro hein, que loucura 3.40 já tá escuro continuando a subida temos quase mais uns 5 minutos, sem parada a gente chega lá tem que ser um alforjeiro, o cara com alforje na moto tá vendo o cara do caminhão se fuder e não tira aquela bosta dali que merda última parada, agora vamos lá pro mirante que é o topo do bagulho ah, esse último trecho que tem umas placas que estão meio soltas, tem que se ligar uns degraus a última vez que eu vim Serra do Rastro mirante da Serra do Rastro que que esse animal tá entrando aí, nem é aí meteu o carro nas pedras, no buraqueiro aqui ó, que que é o bizu que que é a muvuca fedor que top tem espaço pra mais um, ah, cabe mais um aqui ó ó deixar marcado aqui a presença do grupo ó ó bem certinho é nós deixar nossa adesiva em cima desse chinelo aqui ó isso aqui não é pra fazer propaganda de empresa a dona do lugar aqui disse que eu podia colar aqui então eu vou colar aqui ela disse que isso aqui não é pra propaganda comercial, é pra entretenimento se ela que é dona deixou então tá aí nosso adesivo em cima da propaganda tá aí só ir né gurizada que não tem muito o que se fazer vem aqui, aprecia a paisagem e larga fora vamos indo pro nosso hotel agora não merecido descanso que eu saio do serviço de manhã hoje e nem dormi tô mal ainda bem que eu tô de meiotão conforto 100% abraço a todos aí parciu